Pronto, então, depois desloquei-me lá algumas vezes para a avaliação, fiz os exames necessários e marcou-se o dia. O dia chegou e eu nem sabia para o que ia. O dinheiro é muito a minha qualidade de vida, tanto faz no falar, como até na comida, na mastigação, sim. Honestamente, posso dizer que se houver alguém que tenha uma dúvida, ou questões financeiras, ou questões de idade, que deve avançar, deve avançar, deve ir na sua qualidade de vida, melhorar a sua aparência, porque penso que também é importante que nós olharmos para o espelho e vermos alguma coisa, não é? Principalmente, eu achei, principalmente, na parte da alimentação e, de facto, na autoestima. Obrigado. 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 Obrigado.